Obrigado, só uma palavrinha para o Dossi. O que espera da corrida hoje? A expectativa é boa, a gente está largando uma posição boa, disputando a liderança do campeonato. A corrida é longa, o desgaste de pneu muito alto aqui em Santa Cruz do Sul. A gente está preparado para fazer uma boa corrida. O que cansa mais? O autógrafo ou a pilotagem? A pilotagem ainda cansa mais. Essa alegria do público aqui na hora da visitação é muito bacana para a gente. Essa receptividade que eles têm. Ainda mais aqui no Sul, que o público é sempre bem receptivo, acompanha bem as corridas. Então a gente fica super feliz de poder ter esse momento aqui com essas pessoas que curtem nosso trabalho. Boa prova, hein? Esse aí foi tchau, cabelo. Boa prova. Boa. E aí, vai vocês. Boa tona. Boa. Boa o leva. Boa, boa. Boa 만들어. Boa. Boa honra, boa. Boa ha everyone. Boa toumaker boa. Boa, boa, boa noite. Boa.